Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo de volta e nessa aula a gente vai falar sobre conversão de tipos. A gente já falou sobre os tipos primitivos e a gente vai falar sobre converter esses tipos primitivos. O ato de converter um tipo para outro tipo é apenas para a gente como desenvolvedor e para o compilador também entender os tipos que a gente está manipulando. Mas de novo, no fim do dia vai ser sempre espaços e números que o computador vai acabar lendo. Então, esse processo de conversão a gente chama de casting. Em termos de inglês, se você encontrar essa palavra, já sabe que é em termos de conversão de tipos. Então, se a gente declarar um double DD com 10.10 e depois declarar, por exemplo, um short chamado de SS com 32, eles são de tipos diferentes. Então, como é que a gente consegue eventualmente fazer uma divisão? Vamos fazer uma divisão aqui. Vamos imprimir aqui. Uma divisão, vou dar um print direto. Vou imprimir aqui e vou imprimir, por exemplo, DD dividido pelo SS. Se a gente imprimir esse cara aqui, automaticamente ele vai imprimir 10.10 por 32. Então, ele vai dar esse número aqui fracionado. Só que se você quiser representar esse número fracionado como um float, eu posso alocar um espaço de memória float chamado de x, colocar essa conversão. E aí, ele vai dar esse erro. Ele vai dizer que é o seguinte, olha, eu estou alocando espaço do tipo float. Só que você está dividindo o tipo double e o tipo double é maior do que o tipo float. A gente viu isso na aula passada. Então, como que a gente faz para converter o tipo double para o tipo float, mesmo que haja perdas? A gente vai usar um parênteses aqui em antes e declarar o tipo de conversão que a gente quer. Então, nesse caso, ele vai converter toda essa expressão no tipo float. E aí, se a gente conseguir imprimir, a gente vai conseguir visualizar o valor de x aqui nesse caso. Então, é assim que a gente faz alguns tipos de conversão. O outro, por exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos manter essa mesma lógica que vai dar 0.31 e vamos converter para um número inteiro. Então, eu vou mudar aqui para int, aqui eu vou mudar entre parênteses para um inteiro, dizendo o seguinte, olha, o resultado é dessa divisão, eu quero que seja alocado no espaço de memória onde espera-se um int. Então, automaticamente ele vai imprimir 0. Por quê? Porque o número inteiro não aceita números fracionados. Então, ele descartou o resto para frente, tá bom? Então, a gente faz isso quando a gente quer, eventualmente, usar um tipo primitivo para converter do maior para o menor também. Então, se a gente está utilizando o scanner, lembra da nossa classe do scanner? Vamos pegar o scanner aqui novamente, vamos importar o scanner aqui, vamos declarar o scanner e vamos usar aqui um scanner new scanner para a gente declarar a instância do scanner, para a gente conseguir imputar esses dados aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar um espaço chamado de z e aí eu vou usar um scanner.next double. Então, esse cara aqui vai esperar que eu defina o número decimal, por isso que eu escrevi next double. Só que ele está dando um erro de compilação, por quê? Porque é um espaço tipo inteiro e estou dizendo para ele armazenar algo com casas decimal. Então, eu vou ter que fazer um cache para inteiro para eu conseguir imprimir o valor de z também, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar rodar e aí eu vou tentar digitar o número aqui. Eu vou digitar aqui, 15 pontos e alguns dígitos aqui, vou dar um enter e ele vai converter somente para o 15. Por quê? Porque eu fiz o casting, eu fiz a conversão do número decimal para o número inteiro. Então, a gente faz essas conversões para quando a gente quer eventualmente tirar casas fracionárias ou a gente geralmente tem um tipo muito grande, quer reduzir o tamanho dele e assim por diante, tá bom? Então, é assim que a gente trabalha com conversão de tipos primitivos utilizando o cache. Quando a gente está utilizando tipos não primitivos como objeto, a gente também pode fazer isso, mas a gente tem que tomar cuidado com o tipo de objeto que a gente tem. Não entendeu nada nessa parte de objeto? Tudo bem, a gente vai explicar mais para frente sobre objetos depois, tá bom? Então, fique ligado só nos tipos primitivos, faça suas brincadeiras, faça os caches necessários e faça as conversões para você internalizar esse conceito. Então, eu vou ficando por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Então, até o próximo episódio.